Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Quanto à dívida global do sistema de saúde, como se sabe, foram injetados o ano passado 1.400 milhões de euros para a redução dessa dívida, que essas dívidas, designadamente hospitalares, foram reduzidas a metade e estamos a fazer o esforço para acabar com esse processo crónico de décadas de endividamento do sistema de saúde relativamente aos particulares. No que diz respeito à questão que coloca quanto ao Siresp, não existe uma dívida, porque o contrato celebrado entre o Estado e a entidade gestora do Siresp não foi visado pelo Tribunal de Contas, não se formou o contrato e, portanto, não havendo contrato, não resultam daí obrigações. Contudo, tendo em conta a urgência da situação, a sociedade gestora do Siresp realizou efetivamente, ao longo do ano de 2018, os investimentos necessários para assegurar as redundâncias, quer do ponto de vista do abastecimento de energia elétrica, quer do ponto de vista da garantia dos sistemas de comunicação. Significa isto que a sociedade tem uma questão financeira com o Estado, que temos vindo a negociar no estrito limite da legalidade, de não podermos pagar algo que não tem o visto do Tribunal de Contas. Não lhe quero dizer neste momento em que ponto é que as negociações chegarão a bom porto, mas estou convencido que nas próximas horas teremos uma conclusão das negociações. Só lhe posso expressar o meu desejo de que elas concluam a contente de ambas as partes. Mas, em qualquer caso, serão concluídas nas próximas horas. Muito obrigado, Sr. Presidente.